Vou convidar agora o vereador Becker. O vereador Becker estava preparando seus alfarrábios hoje para a sua fala na tribuna, então agora nós vamos liberar a fala para o vereador Becker, que já fez o seu galarejo e vai fazer hoje sua manifestação na tribuna. Por favor, vereador Becker. Boa tarde, presidente, demais membros da mesa, diretora, senhores vereadores, pessoal que se disciplinar, e que assistem em casa através de canais de comunicações. Estive essa semana reunido no Conselho da Velha, que contou com uma bela palestra do Sargento de Almeida, mostrando as ações de trabalhos realizados em todo o bairro. Quero agradecer a todas as polícias militares que zelam pela nossa segurança e largam todos os dias as suas famílias para proteger as nossas. Parabéns, comandante Coronel de Almeida, pelo seu trabalho realizado nessa comunidade. Sexta-feira também foi inaugurada a Quadro Futebol Society, na Associação de Moradores Cláudio Rosani. Como incentivador e patrocinador do esporte, sempre sou um convidado para dar o contrapé inicial. No final, não sou um atleta, apenas um colaborador. Desejo sucesso e parabéns por mais uma área de esporte nessa região. Quanto mais quadra de esporte e lazer, melhor será o futuro de nossos jovens. Domingo, dia 9, também estive com o vice-prefeito, Jovino Cardoso, na posse da Associação de Moradores do Moro da Figueira, onde foram passadas todas as ideias e projetos para essa nova gestão que se inicia. Desejo a todos uma bela gestão e podem contar com o meu apoio e o apoio da Câmara de Vereadores para buscar as melhorias para aquele bairro. Hoje pela manhã estive também reunido com a organização pela Associação de Moradores do World Florestal, com a presença do nosso vice-prefeito Jovino, a comunidade solicitando lombadas elevadas e fiscalizações eletrônicas. Essa semana tivemos mais uma morte do menino Henrique Classen, apenas dois anos e meio, por um veículo que colidiu a mais de 120 km por hora, invadindo a pista contrária contra o carro da família do menino Henrique. O secretário do Planejamento esteve hoje no local, afirmou já projetos e andamentos pela melhoria de segurança desta via. Termino minha fala hoje, dando as condolências à família do menino Henrique e também da família do nosso comandante da Polícia Militar de Blumenau, Coronel Coglin, pelo falecimento de sua mãe, a senhora Rosita e a Ara Coglin. Que Deus ilumine os caminhos de cada um e proteja sempre os nossos. Muito obrigado.